O atendimento funciona de forma dinâmica, sempre observando o problema do cliente e se a solução será aplicada de imediato ou precisará de uma análise mais detalhada. O serviço mais procurado está relacionado à troca da bateria, que é o único componente do aparelho que possui uma vida útil e um esgotamento natural. Sempre ao procurar uma assistência técnica, o cliente deve estar atento aos pequenos detalhes, que vão desde a entrada do dispositivo até o tipo de componentes que serão utilizados para prestar manutenção. Uma dica aos clientes é que sempre estejam atentos à relação custo-benefício dos reparos e sempre às soluções que estão sendo oferecidas, uma vez que, com o dólar no parâmetro que está, os reparos, na grande maioria das vezes, tendem a seguir uma linha contínua em relação a valores. Qualquer tipo de valor muito abaixo do mercado pode representar um fator de risco ao cliente.